Fala pessoal! Primeiramente, antes de nós entrarmos no assunto do vídeo, gostaria de fazer um anúncio. Um anúncio bombástico. Um anúncio que vai deixar você feliz e talvez triste ao mesmo tempo. O anúncio é o seguinte, vai sair o e-book da nutrição do Super 12. E olha só, nesse e-book vai ter conteúdo exclusivo. Vai ter coisa que não tem aqui no canal. Vai ter coisa que não tem lá no site. Vai ter muita coisa boa, gente! Quem viver, verá. O e-book do Super 12 e nutrição vai compreender cardápio diário, a nutrição toda protocolada, suplementação, o que fazer quando acabar o Super 12 e também, já faz uns dois anos que o Super 12 saiu, tudo mais a bagagem de dois anos de melhorias, de aprimoramentos que eu consegui fazer em torno daquela nutrição original. Porém, agora vem a parte que eu falei que vocês não iam gostar muito. Ele não vai ser de graça que nem o e-book das fichas de trem. Porra! Virou mercenário agora! Filha de uma... É, talvez um pouco sim, mas vejam bem, compreendam, pessoal. O Super 12 foi, é e sempre será para ser um negócio grátis e acessível a todo mundo. Tanto que quem quiser, está tudo o conteúdo aí aberto no canal, aqui no site lá do Super 12. Está tudo lá, transparente, bonitinho, de graça, acessível a todo mundo para quem quiser. Porém, esse e-book, talvez considerem a nutrição 2.0 do Super 12. Tem diferenças, basicamente a mesma coisa, mas tem as diferenças, aqueles sutilezas, uns toques, outra coisa. Tem melhorias sim, quem comprar vai valer a pena, pode ter certeza. É um jeito que eu achei também do pessoal contribuir, apoiar o meu trabalho, que não vem de graça isso tudo aqui para vocês. É tudo um tempo, uma grana, inclusive, que eu invisto para proporcionar esse conteúdo para vocês. Então, quem puder me ajudar de volta também, vai ser um e-book baratinho, gente. E no lançamento agora, vai estar mais barato ainda. Primeira semaninha, ou os primeiros 15 dias, não sei, ele vai estar num desconto super promocional para a primeira rapaziada que comprar. Então, é um jeito também de me ajudar, me apoiar para eu continuar produzindo conteúdo aqui para vocês. Desculpem para quem ficou puto, porque vai ser um negócio pago, mas olha, está tudo de graça aí também. Se você quiser seguir o Original Super 12, não vai perder, vai ter resultados sensacionais ainda. Mas se você quiser elevar o seu nível, manda ver no e-book, você vai curtir, eu te garanto. E aí, para quem já estava ficando triste, vou dar uma notícia boa. Vou fazer uma promoção, um sorteio de um potinho de creatina. Está vendo que eu preciso de dinheiro, porra? Tenho que sortear coisa para vocês, essas porra todas, porra. Vou sortear um potinho de creatina para vocês, safados. E olha só, o sorteio vai acontecer lá no meu Instagram. Se você não segue, está aí uma boa oportunidade para você ir lá no meu Instagram. Me segue, você vai ver a foto oficial, dá uma curtida, vai ter uma regrada lá para você fazer um negócio. E cumpre todas as regras que você vai estar participando e vai ganhar. Vai chegar aí na sua casinha, quem ganhar, um potinho de creatina para você ficar fortinho, ficar felizinho também. Agora dá aquela curtida e vamos para o vídeo. Primeira coisa que nós vamos abordar, macronutrientes. Numa dieta para secar, você quer focar principalmente na proteína. Proteína por quê? Proteína vai fazer o seguinte, meu amigo. Proteína, vai olhar só, é o macronutriente que vai te deixar mais saciado em comparação aos outros. É o macronutriente que vai segurar a sua massa magra enquanto você está queimando gordura. E é o macronutriente que é mais difícil do seu corpo transformar em estoque de gordura. Então, focar na proteína é essencial, não tem nem o que dizer. Sem palavras, proteína, beijo só, linda. Proteína, proteína. Carboidratos. Carboidratos devem ser consumidos moderadamente. Conforme você for vendo a progressão da perda de peso na balança, você vai os retirando devagarzinho para continuar aumentando seu déficit calórico e continuar queimando gordura. Não vá me cortar as gorduras, pelo amor do bom Deus. No vídeo, eu usei algumas fontes de gordura boa que são as que eu mais utilizo frequentemente, gosto mais. São elas que estavam lá, vocês viram. Abacate, azeitona, azeite, gema de ovo, nozes, oleaginosas do modo geral. Tenta colocar pelo menos em umas três refeições aí no seu dia um pouquinho de gordura boa. E na moral, sempre vê-me infeliz no comentário e falar Vem cá, o consagrado. Não é porque uma coisa é boa que eu preciso encher o rabo dela. Principalmente numa dieta para secar, que eu tenho que consumir menos calorias que o normal. E eu também quero ter uma dieta variada. Não vou encher o rabo de gema de ovo, podendo variar as minhas gorduras boas. E elas escalonam muito rapidamente. Então você não quer só comer a gordura da gema do ovo. Tem que variar. Entendeu, meu filho? Não comenta. Eu sei que você está querendo comentar lá. Não vai comentar do ovo, não. Para com essa neura do ovo. O ovo é bom, mas calma. Calma, eu sei que você está nervoso. Calma. Vambora. Seguindo. Escolha de alimentos. Já fiz um vídeo sobre isso. Um dos mais populares aqui do canal. Vai aparecer o izinho aqui mostrando o vídeo. O que comer. Resumindo, o que eu recomendo é uma dieta limpa na maioria dos casos. Alimentos de alto valor nutritivo. Comida industrializada. Esquece. Valorizo bastante proteína animal, gorduras boas, carboidratos integrais e fibrosos. E é um negócio que eu não abordo muito e a vezes foi inclusive uma dúvida no vídeo passado. São opções vegetarianas. É um tema que eu normalmente realmente não falo muito. Porém, já tem as opções vegetarianas nas coisas que eu passo. Então aí, ovos. Vegetariano, né? Ovos, leite, queijo cottage. Isso eu recomendo para vegetarianos. A galera que é vegana é um pouquinho mais complicado realmente. Mas tem aí boas proteínas de origem vegetal. O problema é que em origem vegetal você não vai encontrar proteína isoladona, que nem um bife, né? Mas, olha só. Lentilhas. Não pode faltar. Alimento muito rico em proteína. Feijão preto. Alimento bem rico em proteína também. Grão de bico. Rico em proteína. Ervilha. Alimento rico em proteína. E aí tem a opção do tofu, carne de soja e coisas assim também. A parada é que para vegetariano e vegano, olha só. A suplementação de proteína, na minha opinião, se faz, principalmente no caso do vegano, né? A do vegano, porra, se faz muito necessária. Vegetariano, se o cara, porra, tiver aquela dieta fechadinha, nutricionista, porra, mandar bem na dieta dele, consegue até se safar. Não precisa de um suplemento não. Agora, vegano, meu amigo. Vegano, meu irmão. Tu vai precisar de um suplementozinho sim. O vegetariano você pode tomar whey protein. Mas o vegano, tu vai ter que procurar um suplemento aí de uma proteína isolada da soja e mandar bala. Porque você não vai conseguir bater os seus macros de proteína sendo vegana, assim, só de comida. Cara, quase impossível. Muito difícil. Investe em suplementação proteína vegetal isolada. E aí, como é que você adapta essa dieta para você secar? O primeiro passo é, obviamente, começar fazendo a dieta. Aí você vai vendo se ela está dando certo ou não e vai adaptando para você. Você vai sentindo o que está acontecendo com você e você vai adaptando a dieta. Essa alimentação diária está em torno de umas 2 mil calorias. Para um ser humano do sexo masculino que vai para a academia, treina com pesos, faz aeróbico, cara, muito provavelmente você vai estar, sim, ocorrendo num déficit calórico com 2 mil calorias. Se você for mulher, porra, bem possível também. Só se tu for uma mulher bem pequenininha, que talvez não. Mas, ó, 2 mil calorias para quem é ativão, treina com peso, faz cardio, exercício aeróbico, é praticamente certeza de déficit calórico. E aí você vai vendo. Conforme você for vendo a evolução, você vai tirando os carboidratos, vai obrigando o seu corpo a usar aquelas reservinhas de gorduras. E aí vai naturalmente. Você vai secando, vai vendo o resultado, vai tirando carboidrato, vai secando, tirando carboidrato. Você vai obrigando o seu corpo a utilizar as suas reservas de gordura. É isso, pessoal. E lembrando que dieta boa é a dieta que você faz tendo consciência do que você está fazendo. Vai aparecer mais um izinho aqui em cima. Esse izinho é do meu vídeo Tudo Sobre Dieta. Lá você vai aprender os pormenores, os segredos para montar aquela dieta sua, a sua dieta personalizada. Porque lá você vai aprender a mexer com a dieta com as variáveis do seu peso, da sua altura, se você é uma pessoa ativa, sedentária, seus hábitos diários. Lá você vai conseguir realmente montar um negócio personalizado para você. Esse vídeo é muito legal. Ele realmente destrincha tudo o que você precisa saber sobre uma dieta. Eu vou ficando por aqui. Amanhã tem o quê? Brasil e Bélgica. Galera, Brasil e Bélgica. O Hexa já é realidade. Eu estou sentindo. O menino Ney vai trazer essa para a gente. Galera, como sempre, estamos juntos. Valeu pelo fortalecimento. Até a próxima.